Prima ponta Sulubana Namboroque, Sulubana Namboroque Cachoeira da Mata Virgem, onde mora meu Pachango? É da Rolona Namboroque, é da Rolona Namboroque É da Rolona Namboroque, é da Rolona Namboroque Cachoeira da Mata Virgem, onde mora meu Pachango? É da Rolona Namboroque, é da Rolona Namboroque É da Rolona Namboroque, é da Rolona Namboroque Quem é filho de pé, bate cabeça Lá no Congar Oi, Cangila O Congar Quem é filho de pé, bate cabeça Lá no Congar Oi, Cangila Venha, 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 venha. Venha, 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 venha. Venha, 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 venha. Venha, 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 venha.